Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, seguinte, esse vídeo é rapidinho, é só pra confirmar uma coisa que tá acontecendo, tá? Informar no caso, não confirmar Esse desafio aqui, cadê? Esse desafio aqui Eliminações de metralhadora giratória ou metralhadora leve, tá bugado, tá pessoal? Não adianta vocês tentarem que não vai completar de jeito nenhum A Epic já tá ciente do problema, eles já tão trabalhando pra resolver Mas não tem uma previsão ainda de quando isso vai ser resolvido, tá pessoal? Então assim, não tentem fazer essa missão por enquanto Pelo menos até a tarde talvez, pelo menos depois do meio-dia Talvez já tenha algum patch aí pra resolver isso, tá? Mas como eu disse, não tem previsão Então é isso aí, essa missão tá bugada Bem como a criação de partidas Às vezes você dá, às vezes dá um erro pra você, às vezes não dá Algumas pessoas tão conseguindo jogar, outras não tão conseguindo jogar A Epic também tá ciente disso e tá arrumando, tá pessoal? Então tenha um pouco de paciência aí Então é isso aí, avizinho rápido Espero que tenham gostado da notícia aí A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço Valeu e falo Um forte abraço